E aí, pronto para entender direito sobre sistema jurídico? Então vamos lá. Sistema jurídico é um tema que... é um tema pressuposto em relação ao controle de constitucionalidade. Para que nós passamos, para que nós consigamos entender o mecanismo de controle de constitucionalidade, é importantíssimo que nós compreendamos primeiro, que nós tenhamos primeiro, uma noção adequada a respeito do sistema jurídico. Falar essa expressão assim, de maneira solta, não diz muito. Mas se eu te induzir a pensar numa imagem que certamente te foi passada na graduação em direito, em direito constitucional, certamente você vai saber do que eu estou falando. Normalmente, os professores e professoras de direito constitucional, quando inserem esse assunto, vá lá, tem algumas críticas hoje em dia, tem professores um pouco mais modernos e que preferem não usar essa imagem, mas ela ainda é clássica no ensino acadêmico em direito, é a imagem da pirâmide. Se você se lembrar da imagem da pirâmide, certamente você se lembrará de sistema jurídico. A imagem da pirâmide representa, nessa aula de direito constitucional, que você teve no primeiro ano da graduação, representa sistema jurídico. Eu vou utilizar da mesma estrutura para que nós exploremos um pouco mais a linguagem que está por trás da noção de sistema jurídico, uma linguagem que para nós é essencial para compreender e para aplicar o controle de constitucionalidade, não apenas em aspectos teóricos, mas acima de tudo em aspectos práticos. Vamos lá? Então, nesse momento nós vamos fazer um link entre o nosso tema, que é controle de constitucionalidade, com o sistema jurídico, que é um tema pressuposto, um tema de base, um tema de acesso ao esquema, à maneira como se controla a constitucionalidade das leis e normas no direito brasileiro. Então, como eu falei agora há pouco, a imagem da pirâmide para nós é extremamente importante. Eu vou agora colar na nossa estrutura de aula uma nova imagem para que nós passemos a considerar sempre, daqui para frente, as duas unidas, as duas de forma complementar. Ao lado da pirâmide, nós vamos colocar a nossa setinha vertical, a constituição lá em cima e a legislação logo abaixo. Então, agora sim, a pirâmide passa a significar para nós uma estrutura baseada numa lógica, uma lógica vertical, em que lá em cima, diria em vermelho, está a constituição, e do laranja para baixo, até o azul mais escuro, está toda a legislação infraconstitucional. A seta com dupla ponta, uma apontando para cima e uma apontando para baixo, representa para nós uma expressão para lá de importante. E essa expressão eu vou escrever aqui ao lado. Essa seta representa aquilo que nós podemos chamar de compatibilidade vertical. Compatibilidade vertical entre a constituição e a legislação infraconstitucional. Então, esta é uma linguagem importantíssima para que nós tenhamos o acesso correto ao controle de constitucionalidade. A pirâmide representa para nós a noção de sistema hierárquico. normativo. Ou ao contrário, sistema normativo hierárquico, que ele pressupõe hierarquia entre normas. A maior hierarquia é a da constituição, e quanto menos importante para o sistema, mais abaixo na pirâmide se insere a norma. Em outro momento, nós vamos ter um vídeo especialmente destinado a estudar a hierarquia entre as normas, o que vem logo abaixo da constituição, se são emendas à constituição, se são tratados internacionais, se são as leis ordinárias, enfim. Nós precisamos de um vídeo especialmente destinado à hierarquia normativa. Nesse momento, eu estou te apresentando linguagem de sistema jurídico. A expressão número um é compatibilidade vertical. Uma compatibilidade vertical que é a regra de essência do sistema normativo hierárquico representado pela pirâmide. Além disso, eu vou te apresentar uma terceira expressão que fecha, que representa uma terceira expressão dentro das nossas necessidades linguísticas em controle de constitucionalidade. E essa expressão é a seguinte. Fundamento de validade. Fundamento de validade é uma expressão traduzida de uma obra de Kelsen, A Teoria Pura do Direito, que diz basicamente o seguinte. Uma norma encontra fundamento de validade naquela que lhe é imediatamente superior. Esta, por sua vez, encontra fundamento de validade na norma que lhe é imediatamente superior. Esta, por sua vez, encontra fundamento de validade na norma que lhe é imediatamente superior, até que se chega na Constituição Federal. Topo, ápice da pirâmide normativo hierárquica do sistema jurídico, no nosso caso brasileiro. Então, nesse esquema gráfico, eu te apresentei três expressões de essência. Expressão número 1, compatibilidade vertical. Expressão número 2, sistema hierárquico normativo representado pela imagem da pirâmide. E expressão número 3, fundamento de validade, que representa a dinâmica de uma norma se fundamentar na outra. Toda vez que nós dizemos que uma lei é inconstitucional, nós estamos a ferro e fogo dizendo que uma norma não tem fundamento de validade no sistema jurídico brasileiro. justamente porque, se ela é inconstitucional, ela não seguiu ou ela desrespeitou a regra de encontrar fundamento ou direta ou indiretamente no texto constitucional. Então, ela não merece, ela não deve estar inserida no sistema normativo hierárquico porque ela desrespeita frontalmente a Constituição Federal. Então, o fundamento de validade, eu vou colocar aqui embaixo, fundamento de validade é um sinônimo, podemos tratar como sinônimo, de constitucionalidade. E agora, já que nós temos linguagem para compreender o sistema jurídico, o que é importante que nós gravemos? Três informações de essência. Primeiro, regra número 1, regra fundamental, supremacia da Constituição. Isso todos nós sabemos, isso todo mundo defende, isso todo mundo sabe que é necessário preconceber. Informação número 2, além da supremacia da Constituição, é importante que nós tenhamos um órgão independente para a proteção, a guarda do texto constitucional. Esse órgão independente é o Poder Judiciário, capitaneado pelo Supremo Tribunal Federal. E além disso, além da supremacia da Constituição, além da necessidade de um órgão independente para a guarda da Constituição, que no caso brasileiro é o Poder Judiciário, é importantíssimo que haja um efetivo mecanismo de controle, um efetivo mecanismo de controle. E o que é esse efetivo mecanismo de controle? Em pouquíssimas palavras, o mecanismo de controle de constitucionalidade é o processo constitucional, que tem várias vertentes. O processo constitucional pode ser feito de forma preventiva, o processo constitucional pode ser feito de forma repressiva, e toda vez que ele é feito da forma repressiva, normalmente pelo Poder Judiciário, tão e somente pelo Poder Judiciário, o Judiciário Brasileiro, no caso brasileiro, o controle repressivo é feito de duas maneiras, através do chamado controle de constitucionalidade difuso, e através do chamado controle de constitucionalidade concentrado. Nós precisaremos de vídeos independentes para tratar um e outro, para que consigamos compreender e pré-compreender de maneira eficiente todo o controle de constitucionalidade. Muito obrigado, nos vemos em breve. Obrigado.